E aí gente, é o Daniel Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo mais biográfico, né? Embora a gente também vai falar das obras dele, focando nos artigos principais e livros, nesse caso só um, publicados pelo David Ritz Filkenstein. Provavelmente não é um nome que você conheça, talvez se você estuda física de forma acadêmica, talvez você já tenha ouvido falar pelo trabalho dele em computação quântica. E seu foco em física quântica em si, em vários aspectos disso. E um físico mais pra essa área, mais pra física quântica e alguns papers relacionados à computação quântica. E outros papers relacionados a outros temas, mas ele é um cara mais teórico. Mas a gente vai falar sobre, por exemplo, a tese de doutorado dele no MIT, a gente vai falar sobre as obras dele mais importantes, principalmente a de computação quântica, o Kwinivak, que ele vai dizer, né? Que é o nome do computador quântico que ele demonstra, né? Enfim, então a gente vai ver as obras dele. E eu ouvi falar pela primeira vez nesse nome, eu lembro que pela primeira vez que eu ouvi esse nome, eu falei, pô, eu vou pesquisar sobre... Eu lembro que antes da aula acabar, que eu tava vendo na... Nessa tela que tá comparecendo, né? Do Stanford Continuing Studies, né? Que vai ser uma série de palestras que o Ronald Souskard vai dar. Parece que ser pra pessoa mais velha, né? Pessoal mais velho. Não sei se de física ou de outras áreas também. Mas ele vai falar sobre relatividade geral, sobre física quântica, sobre mecânica clássica, vários aspectos relacionados à física, e... relatividade especial, vários temas estão dispostos tanto no site da Stanford quanto no YouTube, né? O canal também da Stanford. Foram palestras publicadas em 2008, se não me engano. Até 2010, 2011. E a qualidade da maioria é muito boa. E eu vi praticamente todas. Então, tipo... Em uma delas, eu não lembro qual, que foi, tipo, quase no último... Na última... No último vídeo. Eu não lembro se foi sobre física quântica, não sei se foi sobre relatividade. Provavelmente não. Mas eu lembro de que em uma das palestras... Eu ouvi o nome do... O Leonardo Susskind, né? Falando sobre... Esse David Filkenstein. Ele falou sobre como o trabalho dele é desconhecido. E até falou, tipo... Talvez vocês não conheçam esse físico, né? Mas é muito importante pra física quântica. E... Eu não lembro de anotar o nome e deixar o papel, assim, debaixo do teclado. E depois nunca mais achar o papel. E aí, esses dias eu tava tentando lembrar o nome desse cara. Porque faz muito tempo já. Faz, tipo... Uns nove meses. Que eu... Que eu tava vendo essa palestra específica que falava esse nome, né? E aí... Por algum motivo, nessa semana eu lembrei. Desse nome. E eu lembrei que eu queria ler os artigos dele. Porque eu vi que eram relacionados a vários temas legais, importantes. E aí, descobri uma coisa bem importante relacionada a... Ao... Ao... O rádio de Swartz Child. Que é relacionado ao buraco negro, né? Então... Meio que foi relacionado à invenção. E ele vai... Meio que... Falar algumas coisas relacionadas a isso. Principalmente na classe de doutorado, provavelmente. Que... Que... Demonstra... Como... O... Como a gente vai ver nessa frente. Como o... O rádio... O... O raio... Eu falei rádio, né? Mas é o raio relacionado ao buraco negro. Tem essa questão de você... De... De... O jeito que ele funcionaria seria de que... Algo quando entrasse... Sumia, né? Então... Quando entrar nesse... É... Zona de... Esse... Esse... Eu acho que o nome em português é... Que o inglês é Event Horizon, né? Então Horizonte de Event em português. Que seria onde você... Você não escapa, né? Onde a luz não escapa. É por isso que... É... Fica aquela... Aquela coisa prima que parece invisível. Parece que não tem nada ali. Mas na verdade... Tem, né? Depende... Depende do buraco negro também. E esse é o... É o David Ritz que está... É... Já velho, né? Então... Tem várias fotos desde bem engraçadas. Então... Ele vai... Tá até a sua topologia ali atrás. É uma coisa importante. Porque ele vai ser um cara bem topológico. Alguns papers que a gente vai ver. Em algumas questões. E ele é bem conhecido por isso. E nesse... É... Ele... Era membro do Georgia Tech. Ele era... Ele era professor na prática na Yeshiva University. A gente saiu judeu, né? Na maioridade judia também. É nos Estados Unidos. E basicamente... Isso daqui é legal porque vai falar um pouco depois que ele morreu, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Foi em 2016. Se não me engano. Em 2017. É... Que qualquer coisa que caísse dentro de buraco negro, ou seja, do Event Horizon, não escaparia, né? E demonstrando isso matematicamente. E... Esse trabalho influenciou físicos como Levi-Landau, Roger Penrose, que ganhou o prêmio Nobel de 2020. E também, atualmente. John Wheeler, né? A entender mais essa questão, né? E... Ajudou a... A parte verde, né? A trazer a relatividade geral... Pra física mainstream. Encorajando pesquisa em buracos negros, né? Então ele foi o primeiro a falar isso. E topologia e geometria. Esse daqui é a maior parte do trabalho dele sobre isso. A gente vai ver isso nos papers deles no Archive. A maioria dos papers deles estão gratuitamente disponíveis no Archive. Vai dizer que... Ele foi um dos primeiros a trazer topologia pra física quântica. Descobriu um fenômeno, né? Chamado Kinks e Solitons. A gente vai ver mais pra frente. E formulou uma teoria de unificação... Electrowick. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. E também... É... Quantizou... É... Tentou quantizar a geometria, né? Tentar trazer aspectos geométricos. Pra entender melhor aspectos da física quântica. Tem um paper especificamente dele fazendo isso com o Mesons, por exemplo. Que é uma das partículas fundamentais aí. Do universo, né? Do modelo... Do padrão da física. A gente vai ver mais pra frente isso. E eu vou comentar esses artigos brevemente, né? Mais pra frente. Ela vai falar sobre a paixão dele em desenvolver uma teoria física universal, consistente. Tanto da teoria quântica quanto da teoria da gravidade. Enfim. Que é o que todo mundo quer, né? Quantum Gravity. A sua vida na infância, né? Seus pais, eles nasceram... Estavam, né? Não vou falar se eles nasceram, mas eles estavam antes morando na Polônia. Na Alemanha, em Socoló. Perto de Warsaw. E essas são fotos que eu vou mostrar dessa região de Socoló. Essa região vai ser uma região que vai ser ocupada pela Alemanha na época da guerra. Ainda bem que eles foram pra lá mais cedo, né? Eles foram pra lá nos anos de 1914, 1915. Então, e depois foram pra Nova York. Então, nesse caso, eles foram pra Nova York nessa época. E aí, obviamente, eles não estavam na Polônia. De repente, tiveram parentes algum do tipo, embora ele não mencione. Então, tô mostrando mais aí. Socoló. Essa é só uma família da região. Eu peguei só pra dar uma noção como era a cara das pessoas na época naquela região. E entre 1914 e 1915, eles foram para Nova York, né? Então, essa é uma imagem que ilustra como Nova York era mais ou menos na época. Embora eles foram 10 anos depois dessa foto, provavelmente era quase a mesma coisa. Então, imagina essas roupas desse tipo. E aí que eles iam começar a vida deles. O pai dele, ele era... Foi eleito rabi. Rabi significa mestre, né? Semelhante a como era chamado o Senhor Jesus. Com o rabi, né? Mestre. Só que nesse caso, ele era um rabi... Nesse caso, trazendo pra modernidade, né? Um rabi, ele deveria conduzir os cultos na sinagoga. Na sinagoga judaica. Isso foi depois que ele saiu de lá, mas ele parece que não quis seguir essa função. Embora ele tenha sido eleito um... Eu não sei se fala um jido, né? Um jido ou um rabi. Embora ele tinha essa possibilidade, eles focaram mais em lojas, né? E aí, eles mudavam bastante, porque eles... Lojas de vendas comuns, sabe? De comida, esse tipo de coisa. Comida, bebida. Aquelas lojinhas que você vê, sabe? Na esquina. Pra vender várias coisas. Coxinha e tal. Embora não tinha isso lá na época. Era mais ou menos isso que ele fazia, né? E a primeira escola, assim, depois dos 12 anos que ele começou a estudar, foi o Joana Dark. Ou Joana Dark, né? Em português. Joana High School. É uma escola bem... Dá pra ver que é bem da hora, né? Lembra o Corleone? Pra quem assistiu o... Todo mundo viu o Chris, né? E... É mais ou menos ali, porque ele morou no Harlem também. Então, é um pouco perto, assim. Embora ele morou muito antes do todo mundo deu o Chris, né? Tipo... Sei lá, 40 anos antes, então... Talvez está um pouco diferente, né? Do que na época que ele estava lá. E depois, fazendo uma... Ah, aqui ou como era na época, a escola. Bem padrão, assim. Ele fala sobre os livros que ele leu na época, né? Cálculos feito fácil, né? Por Silvanus Thompson. Até... Até o idiota pode fazer, né? Qualquer um pode. Então, qualquer um pode... Qualquer idiota pode... É... Aprender cálculo. É... Cálculos não é tão difícil, assim. Mas... Mas... Mas depende do tipo de coisa que você vai usar. Pelo menos pra assuntos mais simples. É bem fácil. E... Ele vai falar isso na entrevista que eu vou citar mais pra frente. Que vai estar na descrição. Aí ele vai falar que é um... Tá inscrito aí na própria capa, né? Que é um provérbio... Um... Antigo símio, né? Enfim... Só zoando. Ele começou... Ele entrou numa escola tryhard depois. Posteriormente. Na Sturversant... Eu falei meio que francês. Mas acho que é a única forma que eu consigo falar. Sturversant High School. Que é bem grande. Dá pra ver. E é muito prestigiada. Tipo... Muito, 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 muito prestigiada pra você entrar. Na época dele também era. Ele fez as provas e passou. Provavelmente na época dele era mais assim. E aí lá ele já conheceu amigos como Schwartz. Provavelmente não é esse Schwartz. Mas enfim... É... Caras que foram influentes pra ele como Gabriel Kohn. Nesse caso como matemático, né? Influência ele na prática. Alguns artigos por Kohn, né? Então... Ele gostava da parte geométrica dele. Em definir conceitos, né? Então... Tem vários papers aí. Conceitos básicos de filtros espaciais multidimensionais. Que posteriormente vai ser aplicado pra... Inteligência Artificial. Em alguns aspectos. É... Sobre automata, né? Que é uma coisa que... John Von Neumann vai também escrever sobre. É... Ali também. Ah, os três. Não é ali ali. Sobre automata, né? Sobre sistemas que se... Meio que operam sozinhos da vida. Martin Davis também. Que vai ser um matemático relacionado à faculdade dele. E Jack Schwartz. É que assim... Na entrevista... Ele fala... Jacob Schwartz. Que é o amigo dele. Que eu mostrei em imaginais. Esses Schwartz é diferente. Então... Meio que tem um... Um problema ali de eu não saber... Como pesquisar. Porque são nomes bem assim... Não tão conhecidos assim. Mas o do Jack Schwartz é bem famoso. Na física... Famoso não, né? Ele tem alguns papers importantes na física. Então, a lógica na mecânica quântica. Vai ser um paper que vai influenciar ele posteriormente. Que ele vai falar na entrevista que tá na descrição. Que eu vou usar como base aqui biográfica. Que é a única coisa que a gente tem. Então, esse paper pelo Birkhoff. Que a gente citou em outro vídeo. Que vai falar muito sobre computação quântica. O primeiro paper sobre computação quântica foi do Birkhoff. Do Quantum Turing Machine. A máquina de Turing quântica. E John Van Neumann. Dois gigantes aí. Escrevendo sobre a lógica da mecânica quântica. E vai falar que vai ser um paper muito importante. Pra ele raciocionar mais ou menos. Qual que seria o âmbito dele. Na física quântica que ele queria tomar. E a efetividade não razoável da matemática. Nas ciências naturais. Que vai ser de Wigner. Que ele vai citar também como algo importante. Para ir definindo a forma dele de fazer pesquisa. A forma dele de criar ideias topológicas. Na computação quântica. E a perniciosa influência da matemática na ciência. Pelo Schwartz. Que são papers contraditórios um com o outro. Que nesse caso. Talvez pode ser relacionado esse paper. Ao teorema de Godel. De ver problemas na matemática. Que de repente podem fazer. Entendimento por exemplo. De física quântica e outros aspectos são complexos. Teoria do caos também. E outros aspectos também que a gente falou no canal. Que poderiam. Na verdade. Ser entendidos erroneamente. Quando de repente você não faz uma matemática tão rigorosa. Ou talvez. Sem. Ou a própria matemática em si teria problemas. Que seriam resolvíveis. Nesse sentido. É muito teorema de Godel da vida. Mas a gente vai falar mais ou menos isso no próximo vídeo. Então. Esses papers. Eles meio que foram importantes. São papers que ele relembra. Como importantes. Na sua caminhada para entender melhor. A física quântica. E as suas decisões. Nas suas pesquisas posteriores. Seu foco. Em aspectos topológicos. Relacionados a esse tema. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. No próximo a gente vai falar mais. Sobre esse grande. Físico. Que não é tão conhecido. Então até mais.